Quer falar uma coisinha para a senhora? Sim. Assim, tem intimidade com a senhora, porque a senhora tem boa energia. Então, queria saber da senhora, só curiosidade de abduzida. Quem são vocês? Cadê filhinhos de abduzida? O que vocês fazem aqui na porra do meu palácio? Dona abduzida, eu me chamo Maria Joana Prazeres. Dona Jo, mãe da Jéssica, que no momento não se encontra. E nós estamos hospedadas aqui no seu palácio depois que os seus filhos tentaram dar um golpe na gente. Golpe? Sim. Golpe? Filhinhas de abduzida têm toda golpe? Sim. Que golpe foi? Então, eles tentaram casar o seu neto Omar com a minha filha Jéssica pensando que ela era rica. Então, para resumir a história, entendeu? Ninguém tem dinheiro aqui e a gente está preso no palácio sem conseguir voltar para o Brasil. Golpe é amador. Oi? Amador! Ama! 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 Não! Ama! Ama! A abduzida não criou filhinhas para isso, para ficar dando golpe, golpe, golpe. Não, não, não. Não, calma. Não, calma. Não fica assim. Mas agora explica só uma coisinha para mim. Por que a senhora ficou por 20 anos desaparecida? Dona Jo. Eu tenho tanto para falar. Isso é. Chegou a palavra não sabe descer. Não, não. A dona Jo. A abduzida sempre foi uma mãe sobrecarregada. Uma mãe que só vivia para filhinha, da filhinha, da filhinha, da filhinha, da filhinha, da filhinha, da filhinha, para mamã, da filhinha, um dia, resolveu e pediu para tirar férias. Férias. Dois dias. Dois dias. Um final da semana. Dona Jo, que é mama também, já ficou um final da semana longe de sua filhinha. Meu sonho. Jéssica, toma toda a minha vida. Agora falar sério. Agora falar mesma linguagem de abduzida. Então, abduzida foi. Foi para final da semana. Só que meio da viagem, abduzida sofre acidente. E aí perde memória, perde memória e abduzida fica perdida em oásis. E só vê areia e camelo e fica perguntando quem sou, quem sou eu. E foi muito ruim porque não sabia quem era. Sem memória era muito ruim, era muito ruim. Não, não fica assim. Não fica assim. Não fica assim. Porque agora você voltou. Você está aqui. Que felicidade. Recuperou a memória. Seus filhos vão ficar tão felizes. Já encontrou com eles? Não, não encontrei. Não encontrei. Não. Não, porque abduzida tem medo. Tem medo de encontrar abuzinho. Porque abuzinho, muito apegado à abduzida. Dona Jo. É? Abuzinho mamou em peito até oito aninhos. Oh. Começou a engatinhar, tinha dez aninhos. Dois. E começou a desenvolver fala com dezessete. Ele já aprendeu a falar? Eu diria que ele amadureceu um pouco. Toma. Toma, toma, toma. Dona Jo. Eu acabei de voltar do mercado. Estou muito feliz. Eu comprei um super camelo que joga barba no pacaco. Tô maldito. Toma. Ah, tirou o chapéu dele. Ele é muito bravo. Abuzinho. Ó quem tá aqui. Ó quem tá aqui. Ó quem tá aqui. Dona Jo. I see that people. Sabe o que é? Eu vejo pessoas mortas. Eu tô vendo espírita. Eu podia jurar que a minha espírita da minha mãe tava me vendo. Não, não, não. Não é espírita. É a sua mãe mesmo. É? Acredita. Corre. Dá um abraço nela. É ela. Vem com a minha mãe. Não acredito. Vem com a minha mãe. Vem com a minha mãe. Eu não. Mamãe, eu tô muito emocionada. Não acredito. Eu achei que você tinha partido dessa pra pior. Ah, quase. Ah, quase é buzinho. Quase é mamãe partiu pra pior. Mas agora é passado. Mamãe tá aqui. Ah, muito feliz. Muito feliz, mãe. Quem é amorzinho de mamãe? Sou eu. Ah, e quem é filhinha mais linda de mamãe? Sou eu. E quem é filhinha mais inteligente de mamãe? A Nádia. É Nádia, é Nádia.